Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, um vídeozinho aqui rápido pra trazer um alerta pra vocês, tá? Tomem cuidado, presta atenção que eu vou falar nesse vídeo porque você pode perder sua conta do Social Club, do GT Online, do Red Dead Online de tudo que estiver vinculado ao Social Club, jogos, o que for estão roubando contas mas presta atenção nesse vídeo pra não correr o risco aí de perder tua conta, né? Minimizar os riscos de tu perder tua conta Então vamos lá, gente, ó, presta atenção, tá? Existe agora um novo site que permite que qualquer pessoa possa pegar lá eu não vou dizer o jeito que é porque eu não vou estar divulgando isso aqui mas a pessoa vai lá nesse site e consegue roubar a tua conta facilmente do Social Club Provavelmente a Rockstar já deve estar ciente disso e já deve estar trabalhando nesse problema mas até lá a gente tem que, até a solução aparecer a gente tem que tomar os cuidados, né? Primeiro, troque lá sua conta o nome do seu ID lá da sua conta do Social Club pra ninguém saber o seu ID Existe lá uma configuração do Social Club pra você mudar pra um nome aleatório assim a pessoa vai tentar roubar aquele nome aleatório se você cair na mesma sessão do que ela, por exemplo, do GT Online do Red Dead Online ela pode tentar, mas ela não vai conseguir porque não é a sua conta mesmo é um nome fictício, entende? Nome randômico e outra recomendação também é usar VPN tá? porque o pessoal tá, assim, fazendo a festa tá bom? então, pelo amor de Deus, tomem cuidado se você tem um canal no YouTube se você faz live faz isso também esconde teu ID protege tua conta coloca o autenticador lá, né? tem um sistema dentro da Rockstar em segurança que é pra você colocar dentro do sistema da Rockstar do Social Club pra você colocar a autenticação de dois fatores via Google Authenticator, por exemplo um dos que tem tem um da Microsoft também protege mais sua conta faça uma senha o problema é que a senha também não vai adiantar colocar uma senha difícil então, coloca aí a proteção de dois fatores tenta mudar tenta não coloque o seu nick randômico pra ele ficar mudando sempre toda vez que você jogar algum jogo da Rockstar alguma coisa pra esconder a tua conta até esse problema ser resolvido cuidado eu espero que nenhum de vocês passem por isso porque é muito frustrante e muito triste e eu espero que os safados os safados, né? que estejam fazendo isso sejam severamente punidos porque é nossa, velho quando vi isso aqui resolvi gravar pra vocês imediatalmente e avisar a vocês o que está acontecendo muda se protege cuidado muito cuidado enfim eu vou deixar aqui na descrição o twitter do arroba videotech que é um cara o bem que alertou sobre isso que descobriu sobre isso que está alertando a comunidade vou deixar o twitter dele aqui na descrição sigam ele é um grande fã aí da franquia GTA do universo da Rockstar também e um cara que vaza muita coisa um leak e tal é interessante vocês seguirem ele tá bom? é isso gente cuidado muito cuidado